Agora, Band News em Forma, tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News em Forma, com Camila Hirsch e Bruna Barone. Quantos produtos disponíveis no mercado prometem resultados milagrosos para a perda de peso? E quantos desses realmente funcionam? Termogênicos, por exemplo, vêm com rótulos que garantem turbinar a queima calórica. É um dos suplementos mais consumidos por praticantes de atividade física, atrás apenas de proteínas e aminoácidos como whey protein e creatina. Como então saber tirar o melhor de termogênicos? O produto por si só basta para redução de peso? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News em Forma, comigo Bruna Barone e a nossa professora, mentora e treinadora Camila Hirsch. Olá Bruna, olá ouvintes. A gente hoje está trazendo aqui um tema muito interessante, né Bruna? Acho que a gente vê aí a população com tanta obesidade, as pessoas brigando tanto com o sobrepeso, né? Muitas não precisam, mas querem. Mas acho que é muito bom a gente sempre passar esse tipo de informação para você saber exatamente o que você está fazendo, né? A gente sabe que estar acompanhado de médicos é fundamental para andar num caminho aí de saúde, de bem-estar, mas a gente sempre pode também trazer algumas informações porque as pessoas acabam indo em consultas médicas e aí elas muitas vezes nem sabem o que estão tomando direito, não sabem exatamente para que que é, aí escutam o amigo. Então eu acho que sim, os termogênicos, eu acho que um dos grandes problemas é isso, né? Essa passar de um para um, né? Do amigo, da amiga. Então eu acho que a gente hoje vai trazer bastante informação boa aqui para correr menos risco de ter problema. É, e a nossa convidada para tirar todas essas dúvidas é a endocrinologista Paula Pires. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Band News em Forma. Oi pessoal, muito obrigada, é um prazer em falar de um tema tão frequente no consultório, tantas pessoas já chegam no meu consultório querendo uma prescrição, né, de termogênico. Então eu estou muito feliz de poder desmistificar esse assunto. Bom, para a gente começar do começo então, doutora, o que caracteriza um suplemento termogênico, né? Qual é a composição desse suplemento? Ó, Bruna, por definição, termogênicos são substâncias capazes de aumentar nosso gasto energético, produzindo mais calor. Então, realmente, em termos bem leigos, queimar mais calorias, queimar gordura, né, e traduzindo isso de uma forma bem prática, levar à perda de peso. Essa é a definição teórica, né, mas o que eu quero explicar é que a maioria desses ditos termogênicos não fazem isso. E por que não? Porque, assim, ó, tem até uma história muito interessante, em 1930 foi publicado um estudo, então, assim, muito, muito antigo, né, com uma substância que tem o nome de dinitrofenol. Uma substância essa realmente termogênica, por quê? Ela causava nos participantes um aumento significativo da produção do calor. Então, os participantes ficavam com febre alta mesmo, tremores, febre alta, calafrio, perdiam peso, tinham taquicardia, e alguns participantes tiveram até um desfecho fatal. morreram pelo uso dessa substância. E, então, o que a gente conclui? Essa substância é realmente termogênica, mas substâncias realmente termogênicas, que realmente queimam caloria de forma significativa, fazem muito mal para o nosso corpo. Porque ativa o funcionamento do corpo inteiro, com taquicardia, febre e uma descompensação cardiovascular importante. Portanto, é meio falho a gente dizer que esses suplementos vendidos em farmácia, né, em lojas de academia, são realmente termogênicos. Na verdade, o que que eles fazem? Eles podem aumentar, mas de uma forma muito pequena o gasto energético, tipo 50 calorias, e talvez serem psicoestimulantes, então darem um pouco de energia. Mas nenhum estudo até hoje, com todos esses termogênicos mais famosos, concluíram que eles resultam em uma perda de peso se usados isoladamente, sabe? Paula, você tá dizendo, então, que assim, que esses termogênicos, eles aumentam o gasto, mas não é uma maneira muito significativa, que faça uma grande diferença, de repente, para o emagrecimento, e ainda pode trazer alguns tipos de prejuízo, seria isso ou não? É, Camila, é mais ou menos assim, se você tomar algum termogênico que realmente seja termogênico e faça efeito, você pode ter certeza que vai ter algum efeito ruim para a saúde. Por isso, que isso nem é comercializado atualmente, né? Então, são as anfetaminas, hormônios tiroidianos em doses altas, hormônio de crescimento, essas substâncias realmente podem ser termogênicas, mas elas nem são comercializadas para esse fim, porque o risco é muito maior que o benefício, sabe? E o que a gente tem de termogênico no mercado, o aumento do gasto energético é muito pequeno, exatamente o que você falou, às vezes pouco significativo, 50 calorias, será que vale, né? Você pode falar um pouco, doutora, sobre essas substâncias que estão nos suplementos, que são, sim, vendidos em farmácias, por exemplo, algumas dessas substâncias? Falo, o que a gente tem, por exemplo, as catequinas, que são extraídas do chá verde, a gente tem a cafeína, guaraná, capsaicina, que é a substância que vem da pimenta, curcumina, sinefrina, tem o gengibre, canela, né, são os conhecidos termogênicos, né? Então, a gente, às vezes, tem alguns suplementos que são combinações disso, a maioria, vendidas em farmácia, possuem cafeína. Realmente, a cafeína, ela aumenta um pouco o gasto energético, mas o que ela mais funciona é como um psicoestimulante. Então, por exemplo, a cafeína como um pré-treino, né, que realmente eu gosto de prescrever, para alguns casos, cafeína como pré-treino, mas não é tanto com a função de queima calórica e mais como a função de estimulante, para a pessoa ter mais energia para fazer exercício físico. E aí, o real termogênico é o exercício físico, porque hoje a gente sabe que o que mais queima caloria é ganhar músculo. Isso a Camila pode falar muito melhor do que eu, né, Camila? Sim, a gente sabe bastante disso, né, mas eu acho, então é uma ilusão, né, doutora Paula, porque a gente, as pessoas acham que alguém está emagrecendo em função de estar tomando esses termogênicos e, na verdade, como você disse, se tem algum que te estimula e você consegue manter uma rotina de exercício, de alimentação, é muito maior e mais efetivo do que utilizar esses termogênicos. Exatamente. E também sabe o que acontece, Camila? A gente já sabe, hoje em dia, que esses suplementos comercializados livremente, tanto aqui quanto no exterior, de 15% a 20% possuem na sua composição algum ingrediente escondido, dito ilícito, sabe, ingredientes que nem são aprovados pelo FDA ou pela Anvisa pra serem comercializados assim, e aí oferecem até risco. Então, por exemplo, tem pacientes que falam, mas doutora, eu tô tomando um, que a minha vizinha comprou não sei aonde pela internet, mas realmente tá fazendo efeito. Uma coisa que realmente tá fazendo efeito, e no rótulo a gente vê que não tem nada demais, às vezes só essas substâncias que eu citei, que não tem muita comprovação em aumentar, eu já desconfio se não é uma substância contaminada, sabe, gente? Porque às vezes essas fórmulas ditas emagrecedoras, termogênicas, elas podem ter efedrina, hormônio tiroidiano, elas podem ter hormônios que inibem o apetite, até anfetaminas, que tradicionalmente isso acontece, né? Então, eu até oriento os ouvintes que se eles estão usando alguma coisa, que não foi médico que prescreveu, e que realmente parece estar fazendo efeito, cuidado, pra não ser algo contaminado, que inclusive no rótulo não está nem descrito o que tem ali dentro. Paula, tem algum selo, alguma certificação que é fácil de encontrar pra comprar esses produtos, e que tenha certeza que não tenha nada de diferente ou não? Não tem, porque esses produtos, ditos suplementos, alimentares, né, eles não passam pela Anvisa, eles não precisam de regulamentação, de FDA e Anvisa. Então é muito fácil isso ser contaminado. O Banjo nos informa tá no ar, a gente tá conversando sobre suplementos termogênicos com a endocrinologista Paula Pires. Camila Hirsch, com você. Paula, a gente, eu já vi algumas vezes, já presenciei com alunas, com pessoas que treinam ali comigo, é muito engraçado como a gente percebe a pessoa e como a pessoa também se sente quando elas tomam alguns termogênicos. Você, é possível que tenha, por exemplo, aí quando elas param ou diminuem, existe até, parece que uma dependência ou algum efeito, assim, colateral de agitação, e aí depois de ter uma dependência mesmo, isso é possível? É, é possível ainda mais se forem esses termogênicos ilícitos, né, que a gente chama, então, efedrina, sibutramina, anfetamina, hormônio tiroidiano, que são coisas muito fortes, que realmente aceleram demais, e depois que a pessoa para, pode até deprimir, e a pessoa sentir tipo uma abstinência, né, como se fosse uma droga mesmo. E com a cafeína, tem pessoas que são muito dependentes e precisam muito da cafeína, que quando param, sentem dor de cabeça, moleza, então, realmente, isso pode acontecer. Eu acho que o mais importante aqui é que se algum suplemento desse tipo estiver fazendo muito efeito, taquicardia, agitação, insônia, pode saber que tem alguma coisa errada aí, que o corpo, ele não suporta um aumento tão grande e artificial de metabolismo, o corpo não suporta porque o nosso metabolismo, ele é bem regulado, né, a gente tende a uma homeostasia, então, quando você dá alguma coisa artificial que acelera demais, o corpo vai tentar responder e vai acabar passando mal. Então, não vale a pena, você tá fazendo muito, muito efeito, tem coisas ali que não são aprovadas para esse fim. Eu já vi pacientes até desenvolverem síndrome do pânico, terem insônia grave por conta de alguns suplementos que a gente, na verdade, nem sabia o que tinha ali dentro. E você falou também que a pessoa sente muito calor, né, mulheres na menopausa, então, podem sentir mais calor ainda se fizerem uso do termogênico? Ah, com certeza, absoluta, elas já sofrem tanto de fogachos, né, então, não vale a pena, de jeito nenhum. Você, ouvinte, já ouviu falar em termogênicos? Esse é o assunto de hoje do Bande Nos Informa que tá recebendo a endocrinologista Paula Pires. Doutora, a gente tem visto um movimento de muitos jovens adeptos da academia, muito em função também de redes sociais, né, de correntes, enfim, um incentivo para que esses jovens pratiquem atividade física, o que é ótimo, mas, ao mesmo tempo, são pessoas que estão expostas também a outros conteúdos que podem levar, por exemplo, uma informação enganosa, vamos supor que se trate de um termogênico. Existe uma idade mínima para você consumir esse tipo de suplemento? Isso não tem muito descrito na literatura. Tudo vai depender do caso. Por exemplo, hoje em dia, remédios emagrecedores que ativam um pouco o metabolismo, então, por exemplo, lisdexanfetamina, que é um remédio aprovado para compulsão, a própria sibutramina, hoje os estudos já liberam em pacientes com obesidade a partir de 12 anos. Então, eu teria isso, né, mas, em relação aos termogênicos, a gente não tem esses dados. A verdade é que eu não aprovo para nenhuma idade. Eu acho que não vale a pena, sim, a gente tem que pensar que essa indústria dos suplementos, hoje em dia, elas ganham trilhões e trilhões e trilhões de dólares. Então, tem um marketing muito pesado em cima disso. A gente tem substâncias que são mais anti-inflamatórias e antioxidantes, por exemplo, chá verde, resveratrol, sinefrina, o gengibre, a própria canela, e que às vezes são vendidas como termogênico. Mas, como eu falei, o aumento da caloria é de, no máximo, 50 calorias. Então, assim, realmente, vai fazer alguma diferença? É um creme cracker, assim, que você deixa de comer, né? E eu não vejo muito motivo desses jovens já estarem querendo entrar nessa onda. Eu acho que é mais um modismo, muitas coisas aparecendo na rede social. Então, tem que ter muito cuidado. Às vezes, substâncias que nem tem esse poder termogênico sendo vendidas como isso. É como eu já disse e repito, né? A única natural que tem comprovação científica e que eu aconselho e que acho que faz realmente alguma diferença é a cafeína. Mas nem por ser tão termogênica, e sim mais estimulante e ajudar a pessoa a fazer mais exercício físico. E aproveitando que a gente está falando sobre essas modas, né? A gente tem visto aí um consumo de semaglutida, o famoso ozenpique, né? Cada vez mais presente na vida das pessoas. Você combinar um termogênico com uma semaglutida, por exemplo, pensando ali a pessoa que quer reduzir peso, né? Para emagrecimento, pode ter algum risco maior? Sabe qual que é o problema, Bruna? A semaglutida diminui muito o apetite, aumenta a saciedade. O termogênico também tem esse poder de diminuir o apetite. Se for um termogênico real, que ainda aumente o gasto calórico, essa pessoa pode ter um emagrecimento muito rápido e, na verdade, ficar até um pouco desnutrida de não conseguir comer direito, fazer mais exercício do que deveria, porque está ali muito agitado, querendo queimar, com muita ação estimulante ali e pode realmente passar mal, passar mal, desmaiar, ter taquicardia ou então perder peso muito rápido, acabar perdendo músculo porque não está consumindo as proteínas adequadamente e aí tendo um emagrecimento super nada saudável, o que favorece até o reganho de peso depois, né? Então, assim, semaglutida é um remédio super interessante, um tratamento muito sério para pacientes com obesidade, diabetes tipo 2, mas realmente as pessoas têm feito um uso bem duvidoso desse remédio que é uma ótima ferramenta para os pacientes que realmente precisam. É, a gente tem visto isso muito, né? Eu acho que a semaglutida é um típico que muitas pessoas usando e sem recomendação, né? Usando da cabeça mesmo, literalmente, né? A gente tem visto muito. Agora, esses termogênicos, Paula, a gente poderia, ou seja, é super importante que os ouvintes saibam que isso pode trazer muito prejuízo, né? Muito. Então, a gente falando sobre a pessoa desenvolver uma excitabilidade demais, uma agitação demais, trazer uma certa dependência, eu acho isso terrível e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Encarar de frente, buscar um médico, buscar um tratamento e não necessariamente as coisas serem da noite para o dia, né? Porque você mesma falou agora que aí, às vezes, até pode ter uma perda de peso muito rápida e a pessoa fica desnutrida. As pessoas não estão nem... Se elas escutam isso, elas falam... É isso que eu quero, né? Se ela for perda de peso rápido, é o segredo da satisfação de quem quer emagrecer, né? E é importante que as pessoas entendam que vai muito além disso, né? Vai muito além de um peso, do quanto você emagreceu em uma semana ou em um mês e o como você vai se manter depois, né? E falando o lado mesmo, o aspecto de você é continuar sendo você, né? A gente estava conversando rapidamente fora do ar, assim, quantas pessoas você olha e elas começam a tomar, elas mudam até o comportamento, né? E aí não vale a pena. Eu acho que o que os ouvintes precisam levar como reflexão é que, assim, se um suplemento, ele realmente for termogênico, ou seja, ele realmente queimar caloria, ele vai te fazer mal. Porque ele vai aumentar a tua produção interna de calor e isso é potencialmente perigoso à saúde, né? E, além disso, pode desestabilizar a saúde mental, principalmente para quem já tem tendência à ansiedade, insônia, síndrome do pânico. E aí não vale a pena. Esse é um emagrecimento não saudável e não sustentável. em relação aos outros ditos termogênicos, né? Normalmente, eles nem têm esse poder de queima tão grande, é algo insignificante, que não leva a uma perda de peso isolada, mas eles podem ter ações antioxidantes, anti-inflamatórias, enfim, estimulantes. E aí eu acho que isso tem que ser conversado com o profissional de saúde, também pensando em risco-benefício, custo, né? Porque muita gente gastando dinheiro com isso poderia estar pagando uma academia, fazendo um bom exercício físico e realmente aumentando o metabolismo de uma forma saudável. Então, tudo isso tem que ser muito pensado, muito cuidado para não cair em modismos. A rede social, ela é feita para isso, né? Fica estimulando a gente ali o tempo inteiro. Aí a gente vê uma pessoa super malhada, com um corpo ótimo, uma cara de saudável, falando que está usando tal coisa e a gente acha que aquela é a pílula mágica e que você vai ter aquele resultado. E não, isso não vai acontecer. Doutora, considerando que os termogênicos aceleram o metabolismo, você falou um pouco sobre ataque cardíaco, né? Mas que outras condições de saúde impedem que uma pessoa faça uso desse suplemento? Principalmente pacientes hipertensos, pode aumentar muito a pressão. Pacientes com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insônia, então alterações de saúde mental. Pacientes, sabe o que esses termogênicos também atacam demais? O estômago. Então, pacientes que têm gastrite, úlcera, precisam ter muito cuidado. Tem pacientes que fazem até úlcera gástrica com sangramento, devido ao consumo desses termogênicos. E assim, até o chá verde, né? Que é muito consumido no Oriente. É uma substância que a gente sabe, riquíssima em antioxidantes, que tem vários benefícios para a saúde, mas se consumidos em doses elevadas, pode ser hepatotóxico. A gente já tem casos de transplante hepático por causa de consumo de pílulas de chá verde em excesso. Então, assim, é para ter muito cuidado. Quero agradecer demais a entrevista com a endocrinologista Paula Pires, que tirou nossas dúvidas hoje sobre termogênicos. Doutora, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Até uma próxima. Obrigada, Paula. Obrigada, gente. Até mais. Garantir energia por meio de alimentos in natura é fundamental para manter a disciplina no dia a dia. E que tal tâmaras para cumprir esse papel? De Salvador, quem traz as informações é a repórter Camila Falcão. Vem que tá na mesa! As tâmaras ainda ocupam um espaço pequeno nas prateleiras dos grandes hipermercados e feiras populares, mas quem conhece os benefícios da fruta não dispensa da dieta. De textura fibrosa e sabor adocicado, a tâmara é um importante aliado à saúde. Ela é rica em vitaminas do complexo B, proteínas e outros nutrientes, como explica a nutricionista Marusca Romão. As tâmaras, elas são frutas naturalmente doces, ricas em fibras, vitaminas, excelente fonte de potássio, vitamina B6. Elas são essenciais para a saúde do coração, função muscular, metabolismo energético. Então tem muitos benefícios mesmo. Além de ser uma excelente alternativa para quem deseja substituir o açúcar nas receitas, as tâmaras também ajudam a melhorar as defesas do corpo, dentre outros benefícios. Controla o açúcar do sangue, reduz o colesterol, e ao contrário do açúcar refinado, que pode causar picos de açúcar no sangue, seguido de queda abrupta de energia, a tâmara tem um índice glicêmico mais baixo. Significa que elas ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis ao longo do dia. A fisioterapeuta pediátrica Sinara Ferreira disse que começou a consumir as tâmaras por recomendação médica. O objetivo era regular o funcionamento intestinal, mas ela conta que descobriu diversas propriedades da fruta. Ela é saborosa, então ela é bem palatável, tira aquela vontade de comer doce, além de ser também um produto muito bom para adoçar receitas, como bolos, sobremesas, ela tem também o mel de tâmara, que é muito bom, que a gente pode fazer em casa. Os nutrientes presentes na fruta também têm propriedades anti-inflamatórias que auxiliam a digestão dos alimentos, além de atuar no fortalecimento dos ossos, regulação da pressão arterial e na produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. Camila, boa sugestão para a gente trocar o açúcar que a gente está acostumado no dia a dia, tentar alguma coisa nova? Sem dúvidas, Bruna. A gente é só quebrar aquele hábito, que não é fácil, nem de criar um novo e nem de quebrar um antigo. Então, assim, deixar de usar o açúcar refinado e ter algumas tâmaras em casa pode ser uma troca extremamente inteligente e saudável para a vida da gente. Quantas desculpas você dá por semana para não ir à academia? Ou para faltar a aula de algum esporte que você faz? Eu não vou ser injusta e dizer que sempre é desculpa até porque tem dias que realmente não dá. O dia foi exaustivo, o trânsito não permitiu, os prazos de tantas tarefas não ajudaram. Por isso, é sempre bom ouvir pessoas que mesmo com a rotina cheia conseguem manter uma vida ativa. E o Band nos informa que eu tenho prazer de receber agora um exemplo disso, um exemplo vivo disso. A repórter da Band, Sandra Redivo, que é praticante assídua de atividade física, uma apaixonada por jiu-jitsu. Sandra, seja bem-vinda. Obrigada, Bruna, Camila. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Praticante assídua, mais ou menos, né? Bom, conta aí, você sempre gostou de se mexer? De ter um movimento na sua rotina? Sempre, sempre, sempre. Desde muito cedo, assim, em escola, colégio, depois, e faculdade, eu nunca parei. Eu comecei no taekwondo e eu sempre tive uma tendência pra esportes mais, digamos assim, agressivos, né? Não violentos, mas que exigissem um pouco mais de força, de movimentação. Então, eu comecei no taekwondo muito cedo, fiquei muitos anos, participei de campeonato, participei de equipe, eu era da equipe catarinense de taekwondo, e aí depois, faculdade, enfim, né? Trabalho, a gente tem que... A vida adulta chega, né? Eu já era adulta quando eu comecei, né? Mas, então, aí eu fui mudando devagarinho pro jiu-jitsu, mas sempre, nunca parei, nunca... o jiu-jitsu há 13 anos já. Tem um histórico aí, né? Tem uma... A gente costuma dizer que pra gente... Pra sermos adultos ativos, é importantíssimo ter uma infância ativa, né? A gente sabe que passa por muitos problemas, né, Sandra? Na hora que entra em faculdade, que começa a trabalhar e que aí faz duas coisas ao mesmo tempo, três às vezes, né? E acaba... A rotina realmente acaba ficando embolada. mas o a gente ter um exemplo, uma infância ativa, a gente consegue mais facilmente trazer e ter uma vida adulta ativa. E eu imagino que você tenha passado também por esses tipos de... de ter que administrar esse tempo, né? Porque as pessoas olham, elas veem só o resultado final, normalmente, né? Então, ver você comendo alguma coisa ou ver você deixando de treinar, né? Fala, nossa, tá vendo? Ela não fez nada semana passada, mas a semana... Uma semana dentro de um ano, o que é, né? Então, como que você sempre conciliou isso com a sua vida, né? Como que você encara o não abrir mão totalmente, né? Do esporte ou da atividade física. Perfeito, Camila. É isso mesmo. O corpo, ele tem memória, né? Os músculos têm memória, o nosso corpo tem memória. Então, se você passa a sua infância parado, se você passa a sua infância fica ali meio gordinho, tomando refrigerante, comendo qualquer coisa, essa memória vai ficar ali. Claro, depois você pode mudar, a gente sempre pode mudar, independentemente da idade. Mas ele tem memória. Então, essa memória, ela vai sendo carregada por muito tempo. Eu sou da roça, sou do meio do mato, eu nasci em Santa Catarina, correndo atrás de boi, de vaca, correndo de cachorro, correndo de galinha, morri de medo de galinha, de pato. Você ouviu pato correndo? Se você correr de um pato, você vai entender o que eu tô falando. Corre de um pato pra você ver. Você ganha uma maratona. ganso, então pior ainda. Então, assim, é sério, gente, não é brincadeira. Eu andei muito de carro de boi. Então, assim, quando você cai do carro de boi, você tem que correr atrás do carro de boi, gente. Ele não para não, tá? Você tem que correr atrás e pular de novo. Então, assim, eu agradeço todo dia de ter nascido onde eu nasci, na roça. Então, isso acaba deixando a gente, assim, um pouco mais... Eu nunca consegui fazer esporte tranquilo. Eu jogava vôlei. Sempre foi muito ruim no vôlei. Eu era muito ruim. Eu tinha que treinar demais. Aí, um dia, eu me lesionei, me jogaram para o time de handball. Eu falo assim para a treinadora, pega ela aqui, porque já queriam se livrar de mim, na verdade. Aí, quando eu cheguei, a treinadora falou assim, ah, mas eu acho que você ataca. Eu falei, opa. Aí, comecei a jogar handball. E eu me descobri muito melhor no handball do que no vôlei. Nunca mais voltei para o vôlei. Fiquei jogando. Também fiz parte da seleção do handball. Fiquei durante muito tempo. Isso, gente, lá atrás, tá? E só parei mesmo porque eu me lesionei. Então, o corpo, ele tem memória. E aí, você vai crescendo. Você vai tendo seus compromissos e você não consegue deixar de fazer aquilo. Porque daí já virou rotina. Já é junto, né? Eu durmo. Eu gosto de dormir. Eu adoro dormir. Mas acordar cedo é fundamental para tudo. Se eu acordar 8 horas da manhã, eu ia pensar assim, pelo menos umas 30 pessoas da minha equipe, né? Do meu treino. Pelo menos umas 30 pessoas hoje foram lá e aprenderam alguma coisa. Fizeram algo que eu não fiz porque eu estava dormindo. E eu não precisava dormir tanto, né? Então, a sua rotina, você tem que adaptar. Você tem que fazer. Puxando a memória toda. Ah, mas eu nunca fiz. Eu quero começar agora. Bora? Bora começar agora. Bora acordar cedo. Bora fazer. Então, é muito disciplina isso. É muito você se disciplinar. E eu consigo, sim, gente, juntar tudo, assim. Quarta-feira passada, eu acordei e falei, hoje eu não vou treinar. Hoje eu não vou sair de casa. Hoje eu quero descansar. Vou tomar meu café bem tranquilinha porque eu estou um pouco cansada. E aí, eu tirei a quarta-feira. É só vir trabalhar. Vim aqui para a Band, fazer as minhas gravações. Voltei para casa e fiz a mesma coisa. Tirei a quarta. Eu posso fazer isso. Eu posso me dar esse luxo. Porque todos os dias eu faço diferente, né? Todos os dias eu me dou totalmente. Então, eu fiz isso na quarta-feira. Agora, tem gente que faz isso todo dia. E faz o contrário, né? E aí que está a pegadinha. E como você fica quando você não faz exercício, Sandra? Claro que nem na quarta-feira foi uma coisa que você quis, queria e era isso. Porque você queria dar um descanso mesmo. Como que você se sente quando você não faz exercício? Então, é muito do psicológico, tá, gente? Porque o corpo, ele leva mais ou menos... Se eu fico sem treinar durante 20 dias, eu treino direto. Se eu fico 20 dias sem treinar, não tem problema. Eu não vou perder tanto. É normal, tá? Por algum problema. Só que o psicológico da gente fala que não, que é muito tempo. Eu, se eu não vou um dia treinar, ou se eu não tenho aquela adrenalina no meu corpo, eu fico estranha. Eu já começo a achar que eu estou flácida. Eu já coloco uma calça, eu penso assim, essa calça não estava assim ontem. Hoje essa calça está assim. É o psicológico trabalhando. É errado? Não, está errado. Não é isso, gente. Não é assim que funciona. Mas é bom. Porque daí amanhã, eu já estou lá de novo, né? Fazendo. Eu não gosto muito de musculação. Vou ser bem sincera para vocês. Assim, eu tenho um certo probleminha. Eu não gosto de roupa de academia. Eu sempre, quando eu vou, porque eu tenho que fazer as pernas, braço para dar uma fortalecida para o jiu-jitsu, eu boto moletom, meião, meus tênis são meio rasgados. Eu não tenho vergonha de falar. E aí eu não curto muito. Então eu prefiro outro tipo de esporte, né? Ah, mas é fácil você falar. Não, não é fácil eu falar. Gente, eu trabalho. Trabalho de 8 a 10 ou 12 horas por dia. E eu consigo treinar. Ah, mas academia é longe de casa. Não, e aí? Não tem carro? Não tem ônibus? Às vezes eu vou a pé também? Minha academia é relativamente perto. Escolhe alguma coisa perto da sua... Você que tem que fazer a sua rotina. Escolhe alguma coisa perto da sua casa. Eu não me sinto bem quando eu não treino. Eu sinto falta. Eu sinto falta da dor do treino. Eu sinto falta daquela dorzinha nas costas. Ah, eu sinto falta daquela, sabe? Agora, por exemplo, eu estou com uma pequena dorzinha aqui na lateral, porque hoje eu treinei. Uma hora e pouco. Uma queda errada e tal. Eu estou adorando. Eu treinei. Essa dor não é porque eu não fiz nada. Eu treinei. Está aqui. E por que o jiu-jitsu? Então, como eu vinha do taekwondo, e eu sou a que eu estava me lesionando muito no taekwondo, e eu sou da época do taekwondo, onde não tinha os aparatos que tem hoje. Era um pouco mais raiz o taekwondo. Então, eu tenho a canela fina. Minha perna é muito fina. Minha canela é fina. E eu machucava muito. E aí, eu virei a chave. Eu falei, ah, não quero mais competir. Não quero mais participar. Eu me enjoei um pouco. E aí, fui apresentada para o jiu-jitsu. O pessoal me recebeu muito bem. No começo, eu achei meio estranho, porque o taekwondo, eu tenho que te afastar de mim, e no jiu, eu tenho que te puxar. Então, é um pouco diferente, né? Mas eu acabei gostando. A gente abre mão de algumas coisas quando a gente entra no esporte, como o jiu-jitsu, por exemplo. Unhas compridas. Não dá. Não tem como. Cabelo. Eu cuido bastante, assim, para não arrebentar. Então, eu já treino há 13 anos o jiu. Então, eu já estou naquela fase que eu não arrebento tanto o cabelo. Mas, ah, eu não faço o jiu porque eu vou arrebentar meu cabelo. Não. Quando é você faixa branca, faixa azul, está lá no começo, até você pode, né? Você não entende muito bem. Depois que você começa a aprender, como tudo na vida, aí pronto. Aí você consegue controlar melhor. Então, eu acabei mudando porque eu realmente não queria mais o taekwondo. Era uma coisa minha, interna. Mas eu também não queria parar. Aí eu fui para o jiu-jitsu. Vou pegar a faixa preta agora, no mês que vem. E depois da faixa preta do jiu-jitsu, é só treinar mais. Tem alunos, tem as pessoas que vêm aí. Tem um monte de mulher que procura gente para treinar com mulher. Então, aí tem uma longa caminhada ainda aí pela frente. O Band News Informa vai chegando ao fim. A gente está recebendo a repórter da Band, Sandra Redivo, que está contando a trajetória dela na atividade física. Sandra, um passarinho me contou que você virou fiscal da Band aqui. Eu sei. É que a Bruna viu outro dia fazendo aí, chamando a atenção de uma pessoa que estava fazendo o regime. Gente, mas não é assim. Lembrando que eu não sou nutricionista, não sou formada nisso. Muito pelo contrário. Eu faço esporte, sou chefe de cozinha formada também, porque eu gosto. Então, assim, as pessoas veem a gente fazendo. Eu sempre posto no meu Instagram. Tenho lá os meus seguidores que pedem. Eu sempre acabo postando. Tenho meu canal também que eu posto. Mas tudo é coisa minha que eu faço. A comida que eu desenvolvo por ser formada como chefe de cozinha. Mas, assim, não sou nutricionista, não sou médica. Mas as pessoas acabam perguntando porque elas veem. Falaram assim, Nossa, mas você comeu ontem meia lasanha inteira? Sim, comi. Ah, mas como é que você não engorda? Eu falo, Ah, gente, mas você vai comer todo dia? Não, você vai comer. Aquele dia deu vontade? Coma, coma a lasanha toda. Mas amanhã você não vai comer. Eu não como, por exemplo, eu não tomo refrigerante. Tem uns 25 anos que eu não tomo refrigerante. Eu não lembro o gosto do refrigerante. Eu não tomo. Eu não como pizza. Mas é porque eu não gosto. Então, as pessoas acabam perguntando que foi o que você viu, né, Bruna? Que eu tirei o refrigerante da mesa de uma menina que estava fazendo o regime. Eu sabia que ela estava fazendo o regime. Passei e levei embora. Está correndo atrás de mim até hoje. Ela atrás do refrigerante. Mas é legal isso que você está falando porque foi uma opção sua, né? E a gente fala muito sobre dieta restritiva, mas você escolheu, então, por ter consciência daquilo que você está consumindo, né? Sim, e assim, eu como frango, batata, aipim, que eu chamo a caixeira, eu chamo aqui, né, desde que eu era criança. Porque é o que a gente comia no interior. Batata doce, a gente comia todo dia, no café da manhã. Essas coisas processadas. Eu fui comer maionese, ketchup, eu tinha 15 anos de idade que eu fui apresentada a maionese. Então, eu não consumo até hoje, não como. Porque é hábito, hábito de criança, né? Então, a gente sempre, na roça, a sua alimentação é diferente. Então, é coisa assim, que o treino também faz a gente ter essa tendência, né? Quando você treina muito, no tatame, tem coisas que eu não posso comer antes do treino porque eu vou passar mal. Então, o tempo, ele te dá uma certa experiência, não porque você estudou, porque você se formou, que é fundamental você consultar uma pessoa que entenda, né? Mas ele te dá experiência com o teu corpo. Então, você sabe que você pode comer antes, que você pode comer depois. Aí, você que escolhe. É você que escolhe, sim. Ponto final. Essa foi Sandra Redivo, repórter da Band, lutadora de jiu-jitsu, fiscal da Band. Sandra, muito obrigada, viu? Pela gentileza de participar do programa hoje com a gente. Meninas, eu que agradeço, viu? Espero ter ajudado aí, colaborado de alguma forma. E se alguém está aí em casa agora pensando, vou ou não vou, bom, vai, né? Obrigada, Sandra. Obrigada, gente. Tchau, Sandra. Camila Hirsch, quem quiser treinar com você, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no arroba Camila, underline aquele risquinho embaixo, Hirsch, H-I-R-S-C-H. Boa semana pra você, Bruna, e boa semana pra todos os ouvintes da Rádio Band News FM. E você, ouvinte, pode acompanhar todas as edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, tem a playlist no YouTube e o nosso perfil no Spotify. Pai, se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News em Forma.